Subaia News, notícias. Os corpos de Floro e Lucas Calheiros foram enterrados na manhã desta quarta-feira no cemitério Jardim da Saudade em Teixeira de Freitas. Emocionados, parentes e amigos enalteceram a figura de Floro como um homem honrado que deixará saudades. Doutor Jean, num clima de muita tristeza, muita comoção, foi enterrado hoje Floro Calheiros e uma das frases utilizadas é de que a batalha foi perdida, mas que a guerra continuará. O que o senhor quis dizer com essa frase? A batalha foi pedida com o seu assassinato, mas a guerra não foi perdida, vai continuar. A se lutar para fazer prevalecer a verdade, para que a verdade venha à tona, para que o seu nome seja excluído do rol de acusados. Para isso nós temos os recursos legais, esses processos que ele foi condenado em candidato de São Francisco por roubo de urnas, destruição de urnas, subtação de urnas. Isso tudo vai caber no seu devido tempo, uma revisão criminal. A família vai lutar com a ferramenta da lei, porque há a previsibilidade legal para se fazer esse tipo de coisa. Então não é um assassino que vai fazer calar a vontade da família de ver limpo e imaculado o nome do seu ente querido. Floro foi muito rotulado de criminoso, às vezes até de assassino. Como o senhor o definiria? Floro era um homem justo, um homem bom. Infelizmente, na sua passagem por esse plano, sofreu as vicissitudes de se ver acusado por crimes que não cometeu. Talvez tenha cometido alguns, mas nada, não tem nenhuma acusação sobre Floro. Aquilo que Floro era um exterminador aqui na Bahia, Floro não respondeu a nenhum procedimento criminal aqui no estado da Bahia. Ele era um homem livre aqui em Tocantins. O único problema, eu volto a afirmar, que Floro não tinha era em Sergipe. Então o problema de Floro está centrado no estado de Sergipe. Aqui só deixou boas amizades. Tocantins.